Olá, começando o nosso jornalismo comprometido com a prestação de serviços da gestão municipal. Hoje nós vamos trazer a pesquisa Proconjum Pessoa para Medicamentos. Importante informação para quem quer economizar. Tem também a revitalização do conventinho, o equipamento vai voltar a servir a população. E ainda tem o quadro Fique Sabendo sobre a Rede de Frio da Prefeitura. Tudo isso e muito mais agora no Cidade Notícia. A aliação João e Cuidado é sempre muito bom. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de João Pessoa realizou 420 testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis. O projeto Saúde e Prevenção Mais Perto seguirá nas programações da FUNJOP no período junino. Você vai conferir mais informações com Daniel Lima. A Secretaria de Saúde de João Pessoa realizou mais de 420 testes rápidos em ação no período pré-junino. O objetivo da Prefeitura é a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. O objetivo do projeto Saúde e Prevenção Mais Perto de Você é ampliar essas ações durante todo o período junino. E em dois finais de semana foram realizados 424 testes junto aos integrantes das quadrilhas juninas da capital. As ações do Saúde e Prevenção Mais Perto de Você seguem a programação da Fundação Cultural de João Pessoa, a FUNJOP. E as equipes de saúde atuam firmemente com esse trabalho preventivo e educativo sobre as infecções sexualmente transmissíveis, com a distribuição de preservativos internos e externos e também de gel lubrificante. Cuide da sua saúde, cuide da saúde de quem você ama. Fique atento aí nas informações que a Secretaria de Saúde está alertando aí para toda a população. Daniel Lima para o Cidade Notícia. E vamos celebrar a solidariedade? A Prefeitura de João Pessoa concluiu a primeira fase da campanha SOS Rio Grande do Sul. O objetivo é de ajudar a amenizar as consequências das chuvas sobre os desabrigados e vítimas das enchentes. A campanha aconteceu em cinco pontos de coleta aqui na cidade, incluindo os bairros do Alto Plano, Pedro Gundim e Água Fria, além dos shoppings Manaíra e Mangabeira. Foram arrecadados um total aí de 130 toneladas de doações, incluindo muita água, roupa, sapatos, além de outros tipos de itens. A ação foi realizada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa, com apoio das Secretarias de Desenvolvimento Social, de Direitos Humanos e Cidadania e também de Desenvolvimento Urbano. A ação aí importantíssima. E atenção, mulheres do alto do céu e toda a região, tem serviço de saúde para vocês. Nesse sábado 25, tem mais uma ação do projeto Saúde Mais Perto Mulher, tá? O evento que oferta atendimentos diversos às mulheres vai acontecer das 8h ao meio-dia na Escola Municipal Violeta Formiga. O projeto é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. O Saúde Mais Perto Mulher acontece de forma especial nesse fechamento de maio, que é um mês todo voltado, dedicado às mulheres. Além de atendimentos em Psiquiatria, Ginecologia e Nutrição, haverão encaminhamentos para cirurgias do Opera Mais João Pessoa, incluindo aí procedimentos de esterectomia e também laqueadura. Não esquece, é na Escola Municipal Violeta Formiga, no Alto do Céu. Estão todas convidadas. E vamos para a previsão do tempo. Essa quinta-feira, 23 de maio, vai ser de sol, com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados aí, com chuva a qualquer momento. Mínima de 24, máxima de 29 graus. Já a Tábua das Marés tem previsão de baixa às 10h e 9h da manhã, com 40 centímetros. Às 16h e 22h da tarde, sobe e chega a marca de 2,40 metros, voltando a baixar às 22h e 26, quando alcança aí 50 centímetros. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, não sai daí. João Pessoa Cuida Mais. O trauminha ficou no passado. Esse aqui é o Complexo Hospitalar de Mangabeira. Totalmente modernizado, com o novo setor de urgência clínica, com 30 novos leitos. E um novo centro de diagnóstico por imagem. É outro hospital, né? E ainda tem o Pronto Atendimento em Saúde Mental, que foi completamente reformado e oferece atendimento humanizado. É com saúde e respeito que João Pessoa Cuida Mais. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Estamos de volta com o Cidade Notícia. A Prefeitura Municipal de João Pessoa promoveu uma edição especial da Caravana do Cuidar, compondo atividades para a população. O serviço itinerante foi realizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e, dessa vez, chegou no bairro Mangabeira 2. A nossa repórter Liliana e Raquel acompanhou tudo. Vamos conferir. A Praça do Coqueiral, no bairro Mangabeira 2, reuniu populares de todas as idades. É que o espaço foi palco para a Caravana do Cuidar, especial em alusão à campanha de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Nós temos redes, fóruns, secretarias, Câmara Municipal, todos unidos aqui, junto com a população de Mangabeira 2, toda João Pessoa, para a Nivernau. E, nesse momento, a população também está desfrutando dos serviços ofertados na Caravana. Isso é muito bom. Aí vai o agradecimento às escolas, aos gestores escolares, a toda a Secretaria de Educação, mas também a Secretaria de Ações Sociais, por essa grande mobilização, que é cuidando. Cuidando da menina e cuidando de toda a sociedade. Aqui na Caravana do Cuidar foram oferecidos vários serviços, na área da saúde, empregabilidade, assistência social e muito mais. E o público que marcou presença aprovou a ação. Eu achei muito legal, muito interessante. Eu achei muito interessante que eles arranjaram um lugar e um tempo específico para conseguir educar e informar as crianças de como proteger, se prevenir contra o abuso infantil. Essa ação, ela traz benefício. Ela traz benefício para aqueles que estão necessitados, como eu, como muitos que estão aqui hoje. E eu fico grato por esse projeto, por essa inclusão que está acontecendo aqui. Muito bacana, muitos serviços aí, Lili, mostrando tudo. Obrigada, Liliane. E o Procon realizou uma pesquisa essa semana, muito importante, até mesmo pelo aumento das síndromes gripais. O órgão visitou 14 estabelecimentos comerciais e encontrou diferenças nos preços de medicamentos, nas farmácias. Gente, até R$48,00 no mesmo produto. Variação é importante de até 200% segundo a pesquisa, tá? Foram 101 produtos pesquisados, sendo 51 xaropes relacionados à tosse seca e alérgica, 36 antigripais para dores, febre e antitérmicos também, tá? Além de vitamina C. Entre os 51 xaropes para tosse seca e alérgica, pesquisados aí pelo Proconjum Pessoa, 13 apresentaram variações aí acima de 100%. Isso prova que a pesquisa entre estabelecimentos pode garantir uma economia para o consumidor, que é isso que a gente quer, né? Então é sempre bom ficar de olho. O Portal da Prefeitura tem a pesquisa completinha, inclusive com os locais onde os produtos estão mais em conta. Vai lá, acessa. E hoje é dia do quadro Fique Sabendo. Nesse episódio a gente vai falar sobre o Centro de Frio. Se você ainda não conhece esse local e que tipo de serviço ele presta, fique sabendo. Fique sabendo que a cidade de João Pessoa tem o Centro de Frio, a Central de Imunobiológicos Municipal, localizada aqui entre o bairro de Água Fria, José Américo. Daqui que são armazenadas as vacinas, diversas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Nós vamos conversar com o Fernando Virgulino, chefe da sessão de imunização. Fernando, até durante a gravação, recebeu aqui a visita de acadêmicos de medicina. Realmente, Fernando, esse trabalho que vai para a rua tem uma retaguarda, né? É isso aí. Então a gente está aqui numa rede de frio. É a primeira rede de frio municipal entregue no Brasil com todos os critérios aí estipulados pelo Programa Nacional de Imunização, que veio com dotação orçamentária do Ministério da Saúde justamente para a melhoria da qualidade de armazenamento dessas vacinas. Então é um quantitativo de vacinas que o município recebe em cima da sua população, onde toda essa qualidade é ofertada aqui para que chegue à população uma vacina de qualidade. Então aqui é armazenada em temperatura entre 2 e 8, ideal 5, mantendo todos os padrões de qualidade estipulados pelo fabricante até a sala de vacina, que é onde a nossa população vai receber a dose do imunizante que protege aí contra diversas doenças que podem ser prevenidas através da vacinação. Então esses critérios de armazenamento eles têm que ser rigorosamente colocados em pauta, né? Porque toda essa temperatura ela tem que ser avaliada desde o momento que ela chega na rede de frio ao momento do transporte e também lá na sala de vacina, na geladeira onde é armazenada essas vacinas. Então todos esses padrões de qualidade eles são executados para que a nossa população receba a vacina de qualidade para que a imunidade ela chegue e para que as doenças elas sejam erradicadas, eliminadas e controladas. E aqui que temos vacinas produzidas no Brasil, Instituto Butantan, vacinas de outros países como Japão, Alemanha, Índia e importante esclarecer para a população que essas vacinas são seguras, o armazenamento é feito com muito cuidado, né Fernanda? Que a temperatura, o controle é sempre acompanhado 24 horas. É isso aí, existe esse padrão de qualidade desde o laboratório produtor, todos os profissionais que trabalham aqui nesse estabelecimento eles avaliam essa temperatura no início e no final da jornada de trabalho. Nós temos toda uma mega estrutura, se falta energia temos gerador e também temos aí toda uma rede de segurança caso haja algum alarme em uma dessas câmaras a gente vai estar de prontidão aí para vir analisar, verificar o que está acontecendo para que os nossos imunizantes eles estejam no padrão de qualidade estipulado pelo Ministério da Saúde, pelo laboratório produtor para que a oferta dessa vacina ela seja de qualidade. É isso, obrigada Daniel pelas informações, um espaço importantíssimo que é responsável por guardar e distribuir as vacinas que a Prefeitura aplica. Muito bacana. A Prefeitura também deu início ao ciclo 2024 das plenárias do programa Você Prefeito com a participação dos moradores das 4ª e 12ª regiões. Quem acompanhou também foi ele, Daniel Lima. Confira. O ginásio da escola municipal jornalista Raimundo Nonato estava lotado. A população veio exercer a participação popular na primeira plenária do ciclo participativo 2024 do programa Você Prefeito. O prefeito está fazendo uma boa gestão, não só aqui no bairro como na cidade inteira. E a gente vem aqui para pedir mais e mais como ele está trazendo benefícios para a cidade. Mas a gente tem muito para fazer ainda, principalmente na área de calçamento, na área do Gervásio Maia que está precisando muito na área de calçamento, mas na área da educação ele já inaugurou uma nova creche. Agradeço pela nova creche que nos deu, mas também pedi que ele trouxesse mais coisas aqui para a gente na praça de esporte e cultura onde eu moro, perto da rua de onde eu moro. A novidade desse ano é a plataforma do Você Prefeito na internet a população de João Pessoa pode priorizar as demandas para a gestão. O secretário Tiago Diniz explicou como funciona a ferramenta. Hoje a gente tem um link de votação disponível para você que está em casa que não tem como vir até as nossas plenárias. É o intranet.joampessoa.gov.br e através desse link você pode cadastrar as suas três políticas públicas prioritárias e fazer com que a prefeitura possa saber exatamente onde em cada região da nossa cidade o que os moradores dessas regiões querem para o seu futuro. E a plenária que reuniu os moradores da quarta e décima segunda regiões do programa Você Prefeito foi liderada pelo vice-prefeito de João Pessoa Léo Bezerra e contou com a participação de auxiliares da gestão municipal que estavam atentos a ouvir as demandas da população. A participação da população reivindicando cobrando agradecendo esse é o intuito do Você Prefeito Você Prefeito que quer lhe escutar e quer que você diga se você fosse prefeito o que você alteraria o que você mudaria qual o benefício que você traria para a população de João Pessoa nós estamos aqui com toda a nossa equipe pronta preparada para ouvir e esclarecer as reivindicações e trazer a solução para beneficiar a nossa população. Estamos aqui hoje para atender as demandas para ouvir as pessoas para deixar que as pessoas fiquem à vontade no que elas precisam e aí com certeza trataremos caso a caso com muito carinho. É isso muito bacana essa participação direta da população com a gestão esse laço aí estreito importante demais. E dirigentes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Fã Nacional visitaram as obras de revitalização do Conventinho que fica lá no Centro Histórico e enalteceram a parceria com a Prefeitura de João Pessoa. É que as duas instituições já começaram a debater e detalhar a melhor forma de ocupação do prédio e sua abertura para toda a população. Uma vez que o local também vai abrigar escola de artes e biblioteca municipal com diversos espaços para atividades educacionais, artísticas e culturais. O projeto de revitalização do Conventinho foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e é executado pela Secretaria de Infraestrutura. O investimento total é da ordem de R$ 6,3 milhões divididos entre os parceiros. Uma informação interessante, o Convento São Frei Pedro Gonçalves foi construído no século XX, serviu de residência para os padres franciscanos e também abrigo para o Colégio Seráfico da Nóbrega. A partir de 1999 passou a ser administrado pela Arquidiocese da Paraíba. Importante equipamento para a nossa capital que está sendo entregue em breve. Por hoje é isso, Cidade da Notícia vai ficando por aqui, mais informações você já sabe, acompanhe aqui mesmo no canal 6.3, lembrando que esse conteúdo também vai para o YouTube, onde tem toda a nossa programação, está tudo lá postado no nosso canal do YouTube e aproveita para nos seguir também no Instagram, tem muita informação além de bastidores. Tchau! 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 Tchau!